Dá até medo. Tu tá diferente, cara. Eu tinha muita raiva do cara que tinha deixado minha mãe parar numa sarjeta. Pois eu entendi que era mais complicado que isso. E tu vai ficar manso assim? Ih, peraí. Você é irmão do poderoso Thor? Eu falei que a gente era parecido. Agora ferrou tudo, Picasso. Você vai ter que sufocar sua paixão, cara. Incesto é pecado. Sensacional. Você acha engraçado, hein?